E quando a vontade bater Aí ela brotou, mistura o jandão Sabe que é um perigo se envolver com pagodeira Hoje o bravo vai tomar sacose lá na rádio E se colar, colou e tudo pra lá Aí ela brotou, mistura o jandão Ao chão do pagode, tu vai tomar o loucinho Deixa acontecer naturalmente Tô tipo tia que ela rebola e eu Caraca, moleque! Esquece! A pagodeira, ai ai Deixou o faixa de bobeira, ai ai Pagodeou a noite inteira, ai ai Agora eu quero um pagofame toda sexta-feira A pagodeira, ai ai Deixou o faixa de bobeira, ai ai Pagodeou a noite inteira, ai ai Agora eu quero um pagofame toda sexta-feira Corro! Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o band da gente E no Eudipa confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar Foi vinha aqui na favela, assim ó E sexta-feira eu tava de bobeira de marala Mandei um direct pra ela Vai que coliquei! E se colar, colou e tudo pra dar bom Aí ela brotou, mistura o jandão Na briga é um perigo se envolver com pagodeira Hoje o brabo vai numa sacode lá na teia E se colar, colou e tudo pra dar bom Aí ela brotou, mistura o jandão Ao som do pagodinho tu vai tomar um lancinho Deixa acontecer naturalmente Agora é só vez pagodeiras Vamos descer até o chão Até o chão com o pé A pagodeira E seu fássaro de bobeira Pagodeou a noite inteira Agora eu quero o Pagofã toda sexta-feira A pagodeira Vem e com os fós's baixa de bobeira Tuck a ahs Já pensou? Vontar de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu faz Vou quebrar de lado, empinar pro alto Que isso, gostosa, lá vai, pra fechar Ô, novinha, eu quero te ver contente E doerir pra conversa, tu tem moral Vem aqui na favela, pra sendarô Vou vim aqui na favela, pra sendarô Muito barulho pras minhas pagodeiras Vocês são bravos demais Máximo respeito, te amo, pericão!